Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Não consigo Bota vocês ouvir mano, bota vocês ouvir Tom, tom, corre Ai, tá vindo mais um bate mano Mano, vou morrer, vou morrer mano Vou morrer mano, vou morrer A primeira parte desse episódio tá lá no canal do Gueto Vai ser o primeiro link aqui da descrição, passa lá E dá uma conferida porque nós achamos aqui Essa dungeon e passamos um perrengue Como vocês viram no início do vídeo, quase que eu morri de novo Mas enfim galera, vamos O que a gente vai tá fazendo Gueto? A gente continua Fala de ir mano, eu quase vou rir mesmo Ficou só um coração, droga Ah cara, recuperou sua vida? Eu tenho carne aqui Me joga carne, é que eu só tô com carne podre Eu tô com carne crua também, mas eu acho o maior desperdício comer carne crua Tá com quantos de vida? Tô com 5 corações e meio agora Tome minha bifa, pode descontar do meu vídeo Mano, eu não acredito que você fez isso Nossa velho Mano É, pode descontar É, só pode descontar Eu falei pra você que ia descontar Então descontei, tá descontado Sai daqui agora Descontou em que mano? Eu não fiz nada com você Você me deu uma bifa Eu tinha pedido desculpa pra você Ai Toma outra então Não, parou É sério, é sério Não, não Eu vou morrer Eu tô com dois corações Não vou bater Eu juro Eu tô com dois Se você me bater Eu vou morrer Eu não juro Mas eu não vou bater agora Vou esperar Quer dizer, eu não vou bater depois também É, eu tô com dois corações E não tenho fome pra regenerar Então não me bate Toca Bom galera A gente vai tentar ver o que temos aqui É, no fundo dessa caverna Porque a gente encontrou essa dungeon aqui no início E daí tá continuando feito o sopinho E nós não sabemos de onde tá vindo Porque o spawner aqui dele tava com tocha, né Gueto? Sim, tava com tocha E de repente começou a spawnar o sopinho pra todo lado Verdade E a gente não vai destruir esse spawner Porque a gente quer pegar XP depois Então deixa ele aí bonitinho E vamos ver, peraí Você tem tocha aí? Eu tenho Eu acho que eu tenho madeira Eu tenho madeira Calma aí, eu vou fazer tocha aqui Vou fazer tocha também Ó, deixa eu pegar aqui Boa Beleza Boa Boa Ó, já tem uma tocha aqui iluminando Peraí, porque tá meio bugado pra mim uma parte Mas aí, boa Vamos então indo Vamos indo, galera Deixa eu ver o que a gente vai tá encontrando Eu só preciso pegar aqui a carne que o Gueto me deu Mente as graças, Gueto Mas eu continuo Eu sou um cara bonzinho Eu continuo sem vida, tá? Eu continuo sem vida Ó, tá bugando pra mim Aí, desbugou Ah, cara, eu tô Pegando carvão, tá? Enquanto você tá descendo Ai, aqui não tem nada É só aquela dungeon mesmo Vou até carregar mais tocha de novo Nossa, que miséria Deixa aí, porque depois se a gente vir pra cá Vai ficar spawnando mobs Ah, verdade Não, peraí Deixa eu pegar aqui esses ferros Que também ferro é super útil pra gente E galera Continuando o episódio anterior Que a gente tava procurando Uma árvore diferente Pra gente fazer a nossa casa Vamos continuar aqui nesse episódio também Porque nós fomos lá no episódio do Gueto E não encontramos a árvore Ah, cara Você falou o que a gente encontrou? O que? O que a gente encontrou? Você esqueceu? O que a gente encontrou? A sela Ah, verdade! Nossa, aqui no meu inventário Encontramos duas, galera Nós temos a sela Agora a gente pode ter cavalinhos Eba Encontramos a dungeon aqui Demais É, a gente pode Se a gente não encontrar a árvore aqui perto A gente pode preparar dois cavalinhos Pra gente seguir viagem E procurar Porque Parece, galera Muito parece mesmo Que a gente tá rodeado de savana e deserto Porque a gente já andou Pra uns quatro lugares diferentes E só estamos encontrando isso, né Gueto? É Só deserto e savana, meu Deus do céu E mar A gente encontrou o mar também Verdade Nossa, tem três tochas aqui, mano Olha só isso Que desperdício Aqui mais outro Eu vou carregar comigo Estou em falta de tocha Nossa, eu peguei bastante carvão Bom Eu peguei também alguns aqui, ó Nossa, eu peguei não Tô com dois carvões Eu peguei 44 Tem mais pra pegar Mas deixa pra depois Bora Ai, tem o Cooper aqui Pera aí Nós iremos fazer uma farm ali Muito topeira de XP Isso, exatamente Só que primeiro a gente tem que preparar A nossa base A nossa casa Vamos subir Faz o escadinho E dá pra você subir E Gueto Pra onde tá a nossa casa mesmo? Deixa eu ver Pro lado Não sei Não tô nem em cima Calma aí Acho que a gente tá perdidos Na oral Lógico que não Ó, quer ver? A nossa casa É Nossa, a gente tá perdido A gente tá perdido, velho Não Lá tá a ovelhinha rosa Ali, a nossa casa aqui? Tá do lado da nossa casa? Pera, pera Ali, ó Aonde? Deixa eu ver se eu vim pro lado certo Tá me vendo? Não, não tô te vendo Calma Tenta achar o meu neck Calma, calma Tô subindo aqui Achei o cavalinho É meu Cadê? Achei dois Achei dois É meu É meu Sai cá Não, eu quero um cavalinho pretinho Ou um cavalinho branquinho Eu quero um que seja forte Deixa eu ver Eita Esse é forte Eu quero Eu quero o Pegasus ou o Trovão Esse é forte, hein? Os meus cavalos já tem nome Aquelas coisas Os meus cavalos já tem nome Só falta encontrar eles Pegasus e Trovão? Mas por que você escolhe os dois nomes assim Sem ter eles ainda? Ué, porque já fica escolhido Caso a gente tenha, né? Cá, eu já adomei um cavalo Não, então Você vai levar ele pra onde? Porque a gente tem que procurar a árvore primeiro Depois a gente faz isso com os cavalos Olha só Sim, eu vou deixar ele aqui Vou tirar a cela e sair Coloca ele na cerca Eu tô correndo aqui Será que... Você tá me vendo? Você viu aqui onde é a casa, né? Vi É, tá aí Então, a gente já passou por aí A gente não veio pra esse lado aqui ainda Daí eu tô vindo pra ver se a gente encontra alguma coisa Se eu não me engano É que é pro lado do spawner, não é? Onde a gente spawnou? Mais ou menos Mas a gente não foi lá pra frente A gente só foi pra um lado Só cuidado pra não perder nossa casa Porque agora eu já nem sei mais onde a gente tá Não Estou te vendo, cara É aqui pra trás a casa Eu vou levar essa abóbora comigo Boa Recurso sempre Boa Vamos ver se pra cá vai ter alguma florestinha Porque tá triste Olha só, galera Só tem savana, mano Sério Tá Nossa, mano, sério O que que é isso? Tá rindo? Nada Você tá rindo, mano Nada Nossa, tudo que é a cabeça de abóbora Nossa, tô chegando mal Mó zoado É, viga com um negócio tipo de Halloween na cara Será que eu consigo pular? Uau Ai, achei Achei outro bioma Achei Achei Nossa, parece uma criança Tô chegando Tô chegando Parece o quê? Parece uma pessoa legal As pessoas podem ser felizes, não? Pode sim Só que você sumiu, cara Sumiu não Não tô te vendo mais Vai aqui, ó Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Uh Olha, achei um bioma novo, cara Olha só Ah, se catar, mano Eu que achei Que da hora Ó, tem a madeirinha clara aqui Que é o carvalho Não, tem a madeirinha clara e o carvalho normal Ó, se você der a volta pela montanha A gente vai sair num lugar cheio de árvore Ah, não, então é melhor Porque aqui tá muito ruim Dá a volta Vai passando pela montanha Pelo rio Eu estou aqui do outro lado com uma tocha na mão Beleza, tô dando a volta Calma aí Oh, acabei de encontrar um monte de árvores Foi o que encontrei, cara Qual é a sua? Ó, a gente tem que lembrar que Nossa, você bota uma tocha do lado da outra, velho Tá desperdiçando tocha E desperdiçando, é pra deixar iluminado Tá, a gente tem que lembrar que a casa tá aqui pra trás Sim Nossa, que lugar bonito aqui Ó, pega a madeira E pega a muda também Porque a gente leva e não precisa vir pra cá Ó, aqui tem até um negócio de musgo Não é musgo não, é Como é que é o nome desse negócio aqui? Que dá pra subir? Não Que dá pra subir Que tem até na floresta, na jungle Na selva Vina? É, acho que é vinha Acho que é vinha que se chama Vinha, alguma coisinha É, alguma coisinha Bom, vou quebrar duas madeiras Pra derrubar a mudinha pra gente Eu já tenho duas mudas Que eu já tinha pegado antigamente Boa Peraí, só iluminense aqui Que tá escuro pra gente Aí Tem uma ovelhinha É Marrom Marrom? Marrom Aqui, achei o de ovelhinha colorida, né? Mão legal Uhum Deu sorte Muitas ovelhinhas coloridas Cadê? Não veio nenhuma muda Ah, já peguei uma muda Deixa eu ver se vem mais Mais mudinhas Ó, esses dois blocos estão bugados Aqui, peguei outra muda Acho que já tá bom duas mudas Já dá pra replantar Olha, tem uma cachoeira Eu tenho três E outra aqui atrás, ó Vou pegar Quatro mudas Boa, boa Boa Acho que agora a gente já pode voltar, né? Já encontramos ele Olha aqui, é uma caverna Cadê? Aqui, não soube Ah, achei visto isso aí A gente pode explorar aqui depois E agora a gente tem Bora levar Daí a gente replanta E já no próximo episódio A gente começa a construir a casa Sim Beleza Tá voltando já? Você lembra por onde que é? Peraí, é por aqui, ó Lembro Você deixou a taxa pelo caminho, né? Como que ela é boa de direção, gente? Ah, mano, meu GPS Ele é bugado É, vou colocar a tocha assim, ó Pra pelo menos A gente demarca o caminho Verdade Mas é pra cá, não é? É pra cá, eu acho Cadê você? Sigam as tochas Pensei que o esqueleto era você, mano Tá doida? Não é pra ir não, Gueto O esqueleto Gueto não é pra ir não? É Não é? É sim Não é? É sim, cara A gente veio reto, velho Não Não, quer dizer É indo pra lá Mas só que eu tô vindo aqui Pra pegar isso aqui, ó Cana de açúcar Ah, tá Porque não é por aí mesmo Beleza Você tá vindo? Senão a gente vai se pegar Ai, caraca Não, não O que? Calma, vem pra cá, velho Vem pra cá Com a armadura ainda Sai daí, sai daí Vem pra cá Vem pra cá, velho Aqui, ó Cheguei Vamos por aqui pelo lugar certo É indo pra cá Não, não é aí Vem cá Você morreu? Ah, sabe o que aconteceu? Aconteceu que eu vim pra casa mais rápido Pega meus itens aí, por favor Que bosta Ai, tem que subir Ah, pega meus itens, mano Não vai morrer Meus itens aí Tem minhas moldas, velho Minhas plantas Ajuda Não, pior é que eu não tenho espaço Pra pegar tudo Ah, mano Joga aí O que for porcaria Pode jogar fora Mas o meu set Apesar que tá bugado, né O meu set eu fiquei com ele Olha só, que maravilha Minha espada Tem muda Tem iron Ah, minha cela também tá aí Deixa eu ver se eu peguei a cela Ah, peguei a Não, não peguei a cela Ah, peguei, beleza Nossa, mano Não assusta Muda eu tenho quatro já aqui Não assusta E eu acho que só As suas ferramentas E agora, você consegue vir? Eu acho que sim Então vem A few moments later Cá Eu acho que agora Eu achei o caminho Meu Deus, mano Sério Eu tive até que dar um corte Do tanto que tá demorando Já tô já Meu GPS também tá estragado Meu Deus Eu tô com fome, mano Vê logo Ai, caraca Chegou Eu não tenho comida, cara Tô vendo Você tá com os meus itens Você tem que ter com os meus itens Eu preciso cozinhar a comida Tá, pra eles fazer todo Deixa aqui no bauzinho, ó Vou colocar Vou colocar só comida pra esquentar Não tenho nada seu, praticamente Porque eu só consegui pegar A muda e a cela Ah, então É a minha espada Você não pegou a minha espada Você tá com fome? Tô Tem comida aqui que eu deixei cozinhando Esqueci de avisar, desculpa Nossa, sai, sai, sai Tem um aqui, ó Aqui Ai, meu Deus Aqui, aí Valeu Olha aí, a comida tá pronta aí já Meu Deus, mano Nossa Nossa, eu tenho certeza que eu Ah, tá Foi porque você colocou outra carne aqui Nossa Eu pensei que eu tava ficando doida Que eu tava vendo duas carnes ao mesmo tempo Ó, vou colocar o ferro pra cozinhar Você vai precisar fazer essas ferramentas novamente Que não deu pra me pegar Não pegou nada Minha cela Nada Coloca a minha cela aqui A minha cela A sua cela também não deu pra pegar Ah, aqui não deu o quê? Tá louco Vou matar do coração Então a sua cela vai É, minha cela Ah, mudi Ih, rá E minha espada não pegou? Minha espada Não deu pra pegar nada Poxa vida Então vamos plantar, galera Deixa eu plantar uma aqui E a outra bem aqui A gente vai esperar crescer Vai pegando as madeiras E aí no próximo episódio A gente já traz aí Todas as madeiras prontinhas Só pra gente tá fazendo a casa Né, Gueto? Yes Eu plantei aqui também A de carvalho Boa Então é isso, galera Vamos encerrando o episódio por aqui Mas vocês viram Eu faleci Velho, eu tava com a minha vida full Como é que eu consegui morrer Com explosão e com set de iron? Não entendi, sério Foi estranho Foi super estranho Mas então é isso, galera Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva pra estar recebendo todos os vídeos Pois temos aí vídeos novos todos os dias De Minecraft Pocket Edition, ok? E o primeiro link aqui da descrição Vai ser o vídeo do Gueto A primeira parte do episódio Passa lá pra vocês verem A luta épica que tivemos Ao encontrar aquela dungeon Que foi bem, bem louca, né Gueto? Foi tensão Meu Deus do céu Só foi susto e grito pra todo lado Meu Deus do céu Foi tipo o começo do vídeo Então é isso, galera Muito obrigada por assistirem até aqui E até a próxima Fui! Falou, galera Uhul Tchau! 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 Tchau!